Música Bem diante dos olhos, uma infinidade de temas numa viagem pelo tempo. Em cada impressão que reduzia distâncias um passado distante, os pequenos detalhes revelam grandes momentos históricos. Música O primeiro selo mundial foi lançado no dia 6 de maio de 1840 na Inglaterra. Foi o país que deu a iniciativa de estar. Editando o primeiro selo mundial. Música O lançamento das séries especiais era marcado por surpresas. São réplicas do olho de boi, o primeiro modelo que surgiu no país há 169 anos. Referências ao Brasil Império e ainda na política, homenagens à capital federal, Brasília. Para que todas as características originais sejam mantidas, o ambiente deve possuir temperatura amena e ser livre de fundos. Os modelos com tiragens reduzidas são os mais cobiçados. Música Você vê o valor primeiro, o valor cultural. O valor de você estar conhecendo ali os temas, os propostos no selo, seja ele o nacional ou internacional. Ali você conhece personalidades, a fauna, a flora, o esporte, o transporte. Então ali tem toda aquela magia, né? Música A coleção de selos de Jean Carlos teve início há quase 20 anos. O primeiro exemplar, retirado de uma simples carta, foi o presente de um colega de sala de aula. Daí em diante, a paixão pela cultura não parou. O acervo pessoal soma mais de 10 mil peças filatélicas. A evolução do papel e das tintas entregadas ao longo do processo de produção, que começou de maneira rudimentar, também está presente. Ídolos do mundo do esporte têm referências especiais, como o Pelé no milésimo gol da carreira. E o primeiro campeonato conquistado por Ayrton Senna. Nem a chegada da internet e a rápida modernidade dos e-mails é capaz de reduzir a paixão. O lado bom é que você pode visualizar, comprar, fazer o contato muito mais rápido, de uma forma melhor. Mas não tem aquele desejo mais, né? Aquela busca de ir num clube filatélico, de estar assim, juntando em grupos, né? Para estar trocando selos, montando coleções, fazendo aquele trabalho, né? Que antigamente era feito mais minucioso, né? O clube foto filatélico e numismático de Volta Redonda reúne os colecionadores. A troca de informações em pequenos grupos de estudos é fundamental, para que o hobby se torne resistente atual. O clube acaba de ser contemplado pela Superintendência de Museus da Secretaria de Estado e Cultura, com um projeto que vai dinamizar e modernizar o nosso acervo. Com isso, a gente passa a ser o primeiro museu de Volta Redonda, o Museu da Memória do Trabalhismo Brasileiro, e a gente vai conseguir colocar todas essas atividades juntas à disposição do público, em geral, de toda a comunidade de Volta Redonda e da região.